De novo essa resenha fez a noite virar dia Chama na gíria Sou gangueira de pelas ruas de Brasília Lembrei das pipas do Serão Anê É lembrar tempo, som das antiga Cheio de nada Com tantas vagas, aperto pra uma ressaca Que não quero nada Mas sinto falta de elas em alta De formas ilimitadas Vem como faz Falei pra você que os moleque é problema, vai Juntar no bolinho e desenrolar na cena, caralho Pra hoje, agora, bagulho de filme